É Bari, ô Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari, Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari É Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari, é Bari É Bari, é Bari É Bari, é Bari É Bari, é Bari